E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e nós não teremos mais acesso aos telefones das vendas no Mercado Livre. Mais uma mudança, então fica aí comigo nos próximos minutos. Saiu uma comunicação para os desenvolvedores que o Mercado Livre vai mudar novamente, tá? Nós não teremos mais acesso aos telefones das vendas. As vendas do Full já tinham, né? Não entregavam mais o telefone dos clientes há um certo tempo. E com essa mudança, todas as vendas não entregarão mais o telefone, tá? Com isso, a gente tem que agir ainda mais na contenção e na antecipação de possíveis problemas, certo? No meu ver, essa mudança que eles estão tomando, né? Que foi tomada aí, é para que os problemas sejam documentados dentro da plataforma no campo de mensagens. Não sendo resolvidos em alguma comunicação externa, às vezes você liga, né? E não documenta dentro do Mercado Livre. Nessa mudança, tá? A gente vai ter que ter mais atenção ao campo de mensagem, cara, cada vez mais olhando para isso, tá? A gente precisa intensificar a comunicação automática sobre os processos da compra, né? Só que em momento algum, está proibido passar telefone para o nosso cliente, tá? Por enquanto, então não tem problema nenhum a gente passar ou pedir. Algumas dicas, tá? Do que a gente já faz. A gente informa o nosso WhatsApp para o nosso cliente, sim, porque o WhatsApp é uma forma rápida e melhor para resolver os problemas com o nosso cliente, tá? Por ser um meio de recado, ele vai entregar o contato numa mensagem para o cliente no momento que ele puder olhar. Então, sem invadir o espaço dele, tá? Então, inserir um folder informativo simples dentro da compra, um folder instruindo o cliente, em caso de sucesso ou insucesso na sua compra, como ele deve fazer se ele receber um produto com problema, defeito, peça faltante, avaria no transporte ou o próprio arrependimento de compra, tá? E tudo que possa acontecer que você já tenha mapeado, tá? Olhe o campo de mensagens pelo menos três vezes por dia, tá? Isso mesmo, intensifique o olhar do campo de mensagens, porque é fundamental a gente não deixar o cliente sem resposta, porque senão ele vai abrir reclamação, tá? Então, resolva os problemas prontamente, isso mesmo, não fica protelando, separa uma verba e uma graninha para poder resolver o problema sem que eles virem uma reclamação, tá? Já mapeia as principais situações e as soluções que são tomadas nessas situações, tá? Me conta aqui embaixo como é que você tem agido e feito, nesse caso, do Mercado Livre, como é que você vai fazer se não conseguir mais falar com o seu cliente por telefone. Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.